Algumas semanas atrás, o maior vazador de Resident Evil vazou que o Resident Evil 9 seria um jogo de mundo aberto. Por conta disso, a internet ficou pistola e caiu matando a Capcom no YouTube e no Twitter. Só que eu vou provar pra você agora que essa galera só tá querendo causar e fazer tumulto. Porque eu juro pra você que essa ideia de fazer um Resident Evil de mundo aberto pode ser fantástica. Inclusive, se você é das antigas, você provavelmente já jogou um Resident que era semi-aberto. E que seria perfeito pra ter sido um jogo de mundo aberto. E olha que eu não tô falando do Outbreak, que também seria uma ótima opção. Mas pra Capcom fazer o Renov ser um jogo fantástico, talvez até mesmo um dos melhores, ela vai precisar se espelhar no... Sim, meus amigos. Resident Evil 3. O Resident Evil favorito de milhões de fãs que foi massacrado no remake. Esse foi o primeiro jogo da franquia a introduzir um mundo semi-aberto. E que funcionava perfeitamente. Rackon City no R3 original era simplesmente maravilhosa. Só pra você entender o que eu tô falando, caso você não tenha jogado ainda, ou se já jogou, então deixa eu refrescar a sua memória. Esse aqui é o mapa de Rackon City do jogo original. O seu objetivo nessa parte do jogo é fazer o bondinho andar. E pra fazer isso, você precisa de três coisas. Um fusível, um óleo aditivado e um cabo de energia, que estão espalhados em pontos de interesse no mapa. Como você vai conseguir esses três itens, não importa. A ordem do que você vai pegar primeiro não é linear, é escolha sua. Se você quer começar pegando o fusível, depois o cabo e depois, por último, o óleo, ok. Você vai ter uma série de acontecimentos que vai rolar na sua gameplay. Mas se você decidir fazer o contrário, começar pelo óleo, depois o cabo e depois o fusível, você vai ter uma outra série de acontecimentos e assim por diante. E isso era uma das coisas mais legais do Resident Evil 3. Porque, independente da ordem do que você escolhesse fazer primeiro, ia sempre, sempre ia ter eventos diferentes acontecendo na cidade. Deixa eu te dar um único exemplo que você vai entender. A primeira vez que a Adil conhece o Carlos. No jogo, você podia encontrar com o Carlos pela primeira vez no restaurante, ou então você podia ignorar completamente o restaurante e encontrar com o Carlos pela primeira vez lá no prédio do jornal. E, obviamente, essa escolha levava resultados diferentes. Cada cutscene era única, os diálogos eram únicos, e, inclusive, as aparições do Nemesis eram completamente diferentes, dependendo do que você escolhesse fazer no jogo. Isso sem falar naquele sistema de escolhas que o jogo tinha, que ainda dava uma outra variada na gameplay. Poxa vida, cara. Esse jogo era fantástico. Como que eles conseguiram cagar no remake dele? Quer saber? Para tudo. Vamos começar aqui e agora uma campanha. Sério mesmo, vamos mandar para todo mundo esse vídeo para começar um abaixo-assinado para a Capcom fazer um Resident Evil 3 Director's Cut. Na moral, o remake desse jogo é um completo desrespeito com os fãs, com a Adil, com o Nemesis. Cara, eles colocaram um nariz torto no Nemesis. Não, mano. Isso tá errado. Sério mesmo, Se a galera conseguir um Snyder Cut da Liga da Justiça, a gente tem que conseguir um Retrace Director's Cut. Na moral, Bora marcar em peso os seus youtubers favoritos e botar eles para fazer algo de útil com a influência deles em pró da comunidade. Imagina se todo youtuber grande começa a pedir isso publicamente. Imagina o tamanho que essa bola de neve não ia virar. E é óbvio, isso ia acabar chamando a atenção da Capcom. Então, cara, esse é o seu momento de brilhar. Manda esse vídeo para geral e marca geral aqui nos comentários. Recon City, conta com você. Mas então, voltando ao tema do vídeo. Você percebe o quão rico o jogo fica por não ser linear? E não é que eu tô falando que o jogo linear é ruim. Muito pelo contrário. Existem inúmeros jogos lineares que são maravilhosos. O próprio RE2 Remake é um exemplo. Mas agora, com base no que eu disse, sobre a Recon City do RE3 original, imagina um Resident Evil 9 se passando numa cidade ou até mesmo num QG da BSAA em que as coisas saíram de controle e rolou um surto de BOWs com a ambientação toda detalhada e um mapa que funciona como um quebra-cabeça, onde cada canto do mapa tem um ponto de interesse em que diferentes coisas podem acontecer. Na moral, olha para esse mapa do Resident Evil 3 Remake e me fala se você não ia curtir e ter explorado cada centímetro desse mapa. Imagina você passar num lugar e ele tá num jeito e quando você voltar, ele tá de outro. Quer ver um exemplo bobo de como que isso é interessante? Esse trecho do RE4 Remake em que a torre explode na vila. O simples fato dessa torre explodir dá uma sensação de que o cenário é, entre aspas, vivo e que não é só com os inimigos que a gente tem que se preocupar. Cara, eu acho que eu nem preciso explicar o tanto que esse tipo de coisa faz a imersão do jogo subir, né? E só para pôr mais lenha nessa fogueira de que um Resident Evil 9 em mundo aberto está para acontecer, além do fato do Dusk Golem ser um leaker altamente preciso no que ele vaza, ainda por cima, durante toda a franquia, a gente teve algumas pistas de que isso realmente pode acontecer. Vamos lá. A gente já viu a série explorar os mais diferentes tipos de cenário, os mais diferentes tipos de protagonista, os mais diferentes enredos e inclusive diferentes tipos de perspectiva. A única coisa que não foi explorada de verdade até agora foi um mundo aberto. Outra coisa, o Village já trouxe a vila com uma espécie de hub para a gente acessar as áreas do game. Já o R4 Remake trouxe o conceito da Sidequests um pouco mais aprofundado para a franquia. Você percebe que a Capcom meio que já está adotando esses elementos de mundo aberto para a gente meio que já ir se adaptando? No R4 Remake, por exemplo, ninguém reclamou da Sidequests. Muito pelo contrário, teve muita gente que achou isso como um ponto positivo para o jogo. Então, dado o histórico da Capcom está sempre buscando inovar nos seus jogos, eu não ficaria surpreso que o Renove tivesse sim, como eu disse antes, um mapa grande e explorável em que a gente tem que reunir diferentes objetos pelo mapa, resolvendo diferentes puzzles ou enfrentando diferentes chefes para solucionar um puzzle maior. Como eu disse antes, com relação ao R3 original e aquela Recon City extremamente dinâmica e viva para a época, não tem o menor problema o jogo não ser linear. A única coisa que ele não pode ser é ser um mapa vazio. É, amigos, pode dar merda como pode não dar.